Fala galera do seu apartamentinho de Copacabana, TV Maldita no ar e olha esse monte de prêmios que você pode ganhar para a sua bateria. Basta você comprar nos sites da Freenote ou da Die Hard o meu novo Blu-ray ou meu DVD triplo e automaticamente você já está participando do sorteio de todos esses brindes. Muito obrigado a Evans, a DW, a Paix, a Gibraltar, a AKG, a Extreme Ears, a Holland, a LP, a Mapex e a PowerClick. Muito obrigado por vocês apoiarem essa campanha e muito obrigado a você que está comprando o meu novo DVD e o meu novo Blu-ray na pré-venda. A gente se vê em breve. Valeu!